Música Estamos aqui hoje na Praça Doutor Augusto Silva, isso mesmo, domingão, dia 16 de junho para um evento muito bacana, que é o evento de expansão da Unilavras em comemoração aos seus 54 anos. Então bora com a gente para ver como que está sendo realizado esse evento bonito, com muita gente boa e muita informação sobre a educação, que é o mais importante. Música Estamos aqui na tenda do Colégio Unilavras e vamos ter uma palavrinha aqui com a professora Lilian. Vocês estão fazendo uma exposição bacana aqui, pode falar para o pessoal de casa como que funciona essa exposição? A exposição é relativa a tudo que a gente faz no Colégio Unilavras. Os alunos do colégio, desde a educação infantil até o ensino médio, todos eles têm acesso a diversos laboratórios na Universidade, de Química, de Física, de Biologia, que é o caso do material que está aqui, onde a gente tem animais de fundo de mar, temos esqueletos, temos a parte de microscopia, e essa turma que está aqui, que é o terceiro ano, eles têm também a parte de experimentação científica e de pesquisa, que são realizadas nesses laboratórios. A gente tem aqui o que mais chama a atenção do pessoal, talvez, essa boca de tubarão, e muita gente fala que essa boca de tubarão é de um filhote, isso mesmo? Sim, é um filhote. Esse tubarão, ele chega até 5 metros de comprimento. Esse aqui, provavelmente, tinha entre 1,60m e 1,80m, ainda era um relativamente jovem. Estamos aqui agora com o Gustavo, estudante de Psicologia, e ele fez um teste aqui com a gente, que para ver a nossa saúde mental, por incrível que pareça, você que já acompanha esse quadro há muito tempo, você vai achar que deu ruim a minha mente, né? Você deve pensar que eu tenho algum probleminha, mas não, até o momento, o teste deu que o teu negócio está bem. Tá. Está na melhora, sempre pode melhorar, né, pô? Gustavo, fala para a gente como que funciona esse teste, e no meu caso, deu bom. Se a pessoa der o caso, der ruim, você já tem que dicas para a pessoa para ajudar a melhorar? Então, aí, aqui a gente tem até, no próprio exercício, alguns pontos que a gente pode trabalhar com a pessoa, para ela mesmo poder enxergar como que ela pode estar melhorando, o que que ela pode estar fazendo para melhorar esse bem-estar dela. Igual eu falei com o seu nome mesmo? Leonardo, igual eu falei para o Leonardo, o que que ele achou dentro da escala que ele podia estar melhorando, ele me falou, e conforme vão dando os resultados, a gente vai trabalhando com as pessoas, em cima dessa aí. Bacana. Existe alguma restrição para fazer esse desafio? E, às vezes, chega uma pessoa com uma cara de doido, você tem medo de fazer, vamos supor, se aparecer aqui, o Orsuzano e o João Ristófen, dá para pular a parte de pergunta familiar, né? Então, dá para pular, né, pô? Mas, assim, para qualquer pessoa, pode estar fazendo. O nosso papel é que, simplesmente, ser um agente facilitador para ajudar as pessoas a encontrarem o melhor bem-estar com elas mesmas, dando uma palavrinha, um acolhimento, sabe? Às vezes, só de ouvir, a pessoa já se sente melhor, a pessoa já se sente mais feliz, entendeu? Então, o nosso papel aqui é esse, tanto na nossa atividade aqui desse teste psicológico, tanto na atividade dos colegas nossos com as crianças ali de desenho, de pintura, dos jogos terapêuticos, a gente está trabalhando aqui justamente para acolher a população e para poder estar ajudando um pouquinho e mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Estamos aqui agora com a Carla, que é embaixadora, é quase a Gustavo Lima aqui hoje, aqui, da parte da estética. Carla, primeiramente, o fato de ser embaixadora da parte de estética exige que esteja sempre bem aqui à frente no dia de hoje, porque não pode estar relacionado. Se chegar aqui e falar assim, pô, ela é embaixadora e ela não está bem maquiada, tem essa preocupação? Ah, com certeza, né, gente? Tem que estar apresentável, ainda mais quem faz o curso de estética, né? Não tem como aparecer de qualquer forma. E aqui na tenda hoje aqui de estética e cosmética, qual o trabalho que vocês estão fazendo com o pessoal? A gente está fazendo demonstração de maquiagem, sobrancelha, unha e tem algumas aparelhagens que a gente está dando explicação de quais as suas funções dentro do curso de estética. Estamos aqui agora com a galera do Nex, que, para falar a verdade, ainda não decorei tudo. O que é mais difícil, cara? As matérias ou decorar esse nome completo? É as matérias, com certeza. Fala para a galera aí em primeira mão, então. Primeira mão, não, todo mundo já conhece, menos eu. O nome, qual que é o significado de Nex? Então, Nex é o Núcleo de Estudos em Constituições Sustentáveis. Nós somos o primeiro núcleo da Engenharia Civil da Unilavras, nós estamos com o intuito de trazer informação, tudo que a gente não vê dentro da faculdade, a gente quer trazer cursos, capacitações, nós compomos o nosso núcleo pelo Henrique, o Luiz, o Guti, o Gustavo, o Peterson, o Anderson, temos o apoio dos professores também, que estão junto conosco, para poder trazer uma informação, sair fora de dentro da caixa, que a gente aprende dentro da graduação, para poder ser um pouco mais proativo. Para falar um pouco sobre esse evento bacana, neste dia de domingo, Cristiane, fala para a galera como está a expectativa para o evento, 54 anos de Unilavras, o que você está trazendo para o pessoal aí hoje? Bom, a cada dia, a cada ano, a gente vem crescendo, vem trazendo o pessoal aqui para a praça, para apresentar a comunidade e comemorar junto com as pessoas os 50 anos, 54 anos do Unilavras. A gente fica muito feliz porque a nossa marca, a extensão, a gente tem vários cursos superiores, desde para todas as pessoas, para todas as oportunidades e disponibilidade de tempo, desde o presencial, que é o mais tradicional, hoje a gente tem EAD 100%, com encontros mensais, e também os semipresenciais, com encontros em dias da semana. Mais o colégio que traz a meninada com toda a energia. A gente vem para cá para comemorar. A gente quer mais é que a comunidade conheça, se divirta e fique muito feliz como a gente é no Unilavras. E, Cristiane, a respeito de vestibular, porque tem muita gente que vai acompanhar essa matéria agora e com certeza vai querer sair de casa e vir fazer parte dessa família Unilavras. Vestibulares estão sendo abertos? Estão abertos para quando que serão? Bom, nós já estamos com o vestibular aberto, nós temos desde o vestibular tradicional de bolsas aí chegando, que a gente vai ter um sorteio de 10 bolsas, mas também nós temos a prova agendada, que o pessoal vem e faz uma redação e se tiver afim, se insere nos nossos cursos. Nós acreditamos que, voltando agora com o curso de pedagogia, que é o mais tradicional do Unilavras, a gente está num novo momento institucional. Está vindo aí também a educação física, que é uma nova forma de ver a educação e movimentar as pessoas dentro do Unilavras. Nós estamos aqui esperando por todo mundo, se alguém quiser conhecer algum curso, pode aparecer, fazer uma visita, ter um dia de experiência junto com os nossos coordenadores e alunos, e a gente fica muito feliz de estar partilhando aos 54 anos a nossa história com a cidade de Lavras e região. Estou aqui com a Marta, agora é o time do Leozão, nem sei porque eu comecei falando isso, mas estou aqui com a Marta, estou aqui para uma nova aventura. E o que que são esses seres maravilhosos, esses crânios? Então, esses aqui são crânios de animais, esse daqui é do porco, no caso era uma fêmea, era uma matriz, ela era bem grande, por isso que o crânio é bem grande, ela é uma reprodutora. Esse daqui é de boi, você pode ver aqui os cornos, chifro, e aquele filme, esse menor, ele é de cão. Aí você pode ver a particularidade dele, é o dente canino. Isso aqui é de cão? É de cão. Mas o coco é muito pequeno, parece pincher. O pincher é muito menor, muito menor mesmo, é metade. Eu tenho um pincher em casa, ele é um... Cachorros pequenos, geralmente eles têm esse problema de... Normalmente eles são mais nervosinhos mesmo. Temperamental. E é isso aí, gente. Estamos aqui com a Eliane, coordenadora do curso de pedagogia, curso que está de volta esse ano, pelo que a reitora Cristiane falou, está com força total, e uma nova forma. Fala um pouco para a gente como está sendo esse retorno. Olá, bom dia a todos, isso mesmo, né? Eu sou a Eliane, coordenadora do curso de pedagogia, e nós estamos trabalhando aqui no Unilabras com duas modalidades do curso. Nós temos o curso EAD, que nós fazemos os encontros presenciais mensais, que trabalhamos com atividades práticas, nesses encontros, aliamos o ensino, a pesquisa e extensão. E agora nós estamos reofertando o curso de pedagogia presencial, que é um curso que tem toda uma história aqui na instituição, que tem mais de 50 anos, né? Que ele começou junto com a criação do Unilabras, e ele será ofertado, reofertado, na verdade, à noite, às terças, quartas e quintas. Então, é um curso que busca uma inclusão, né? É um curso que é muito interessante, porque ele forma o pedagogo patuar na docência e na gestão pedagógica. Então, nós trabalhamos desde a educação infantil, né? Passando pelos anos iniciais do ensino fundamental e também atuamos na área da pedagogia empresarial, em espaços educativos não escolares. E hoje nós viemos aqui para a praça trazendo um pouco de atividade, ludicidade e diversão para as crianças. Elas estão ali brincando na pescaria, desenhando, passando pela mesa das sensações para estar estimulando os cinco sentidos. E o mais importante para a gente realmente é a brincadeira, é a diversão, mas sempre com objetivo educativo.